Música Vem com nós aí menino É, mas estradona muito top Viu? Olha Senhor da glória O escapamento tem um cascudo Numa pedra que tem ali Que eu vejo só tango Música E é tudo cascalhada Porque é uma areia bagota Aqui As fazendas ajeitadas Demais aqui Olha essa daqui mesmo Olha que lugar Pronto, aqui É onde tem uma fazendinha Que eu acho que é menor A minha é a menor das fazendas Que vai ser essa daqui As outras é tudo maior pra mim Não sei se é porque ela acaba logo ali no mato Oh Tem uma ferrada nova Não é aberto muito lá pra cima Lá em cima já tem rata Mas ela segue aqui pra frente E é bonita Outra vez que eu vier Fazer uma visita lá na fazenda A visita é só estar aqui Então vamos lá Tá certo O carrinho parece que é de montar Aí ela termina aqui Aí daqui pra lá Nós vamos entrar num tempo agora De muita mata aí É um pedação Não sei quantos quilômetros Nesse exato momento Nós estamos Olha lá 162 quilômetros De Corumbiara Mas ali tá 461 Porque deu 300 certinho até lá Olha lá as terras aqui O DR tá botando Ajeitando a estrada Tá vendo Não tá ficando bom aqui também Olha pessoal Rodovia do boi Viu menino Esse aqui é o mais devagarzinho Apesar que não vem nada ali não Mas ó Se liga Ó O mundo se acaba Não é não Então pessoal Estamos aqui É 200 quilômetros Mais ou menos Que nós já rodamos Agora de Corumbiara Pra cá Passamos a Vila Bosco Sentido Aparecís Aí paramos aqui Eu parei aqui né Paramos aqui Porque eu ando com Deus Então eu tô sempre bem acompanhado Você vem mais eu E tamo junto Menino Então paramos aqui Essa fazenda muito bacana É o nome dele Tá ali ó É Pedro José Bescorodivine É o nome invocado Aí aqui tá dizendo né Que é uma área de manejo Manejo sustentável Manejo florestal sustentável E uma casa muito top ali dentro Pra lá muito gado Tudo muito aberto Tudo muito grande Então aqui É mais fazenda Eu vi aqui Que as propriedades pequenas Não tem muito Aonde já vai começar A ter um pouco mais As propriedades menores É aqui pro lado de Aparecís Mas até então Aqui é tudo grande Grande mesmo E em relação aos valores Aí isso não Não tem como eu precisar né Dizer é X Porque Essas fazendas São imensas Tem investimento Aí o cara precisa conhecer Aí precisa procurar Quem já tem esse acesso Pra saber os valores né Porque é coisa grande demais Mas Não que não seja acessível Lógico né Quem tem boca vai a Roma Assim Sempre disse Mamãe Maria Teixeira de Oliveira Meu filho Não se assombre com nada Porque quem tem boca Vai a Roma Então é isso Agora nós estamos indo Pra Aparecís Tá Então o vídeo é isso Vendo um pedaço aqui Outro ali Valores Tá Terra O tipo de terra Aqui sempre meio que um areião Aqui nessa região aqui Mais umas terras muito boas Com muito gado E com muita estrutura Pessoal Se tem uma coisa Que eu tenho visto aqui Por onde tem andado É a estrutura Incrível E cada dia Elas estão se modernizando Mais A evolução Chegou aqui Não tem? De verdade? Detalhe também viu O DR aqui trabalha Passou Duas máquinas dessa pra lá Agora Eu passei por elas ali Tá feito aqui Um carro pipa aguando E ajeitando Aqui tem trânsito E também um detalhe Aqui Mudou um pouco o trânsito Aqui Lá no outro Era só caminhão Muito caminhão Bitrem De boi E de calcário E não sei o que Aqui também Mas um pouco menos Aqui nesse trecho Aqui tem mais sítio Já começa A ter pequenas fazendas Lá era tudo grande Tudo Imenso Então pessoal Aqui a gente está voltando Nós mostramos vindo E agora ainda Aqui Parecis É pequenininha Mas tem uma Agropecuária já Grandinha Umas lojas E tal Aqui é bem Bem melhor Lá na Vila Bosco Não tem nada não Aqui já Uma padaria Razoável Ali Né Então dá pra ver Que Que aqui é maior Tem mais suporte Supermercado extra Esse cobre ali E acho que a nossa entrada É por aqui Eu vou até lá no final Que é pra gente Ver O cara ali atrás de mim Deve ter achado ruim Que eu liguei a seta Ó Pra gente conhecer melhor Aqui ó Uma rotatória Tipo a praça Né Que legal Bonito Né E logo a gente vai embora Olha lá Prefeitura municipal E tal E aí a gente Indo aqui ó Olha que legal Grandão Só que a cidade é pequenininha Quadra Pessoal na praça Aí ó Tá vendo Olha lá Ainda tem pra ali Ali acho que é a outra saída Né Ó Parecis aqui Pracinha muito bacana Bastante Coisa pro pessoal Fazer exercício Né Então aí Você tá querendo Vim morar na Rondonha Aqui é parecis Lugar tranquilo Onde as pessoas Né Ficam em seus comércios Ó Nas praças Tranquilo Na sombra E nós vamos embora Vamos pegar a direita aqui Sentido Alto Alegre Dos parecis E o chapéuzinho de vaqueiro Tá aí Menino Olha Machão Vem com nós Pessoal Então Aí paramos aqui Em mais um lugar Que eu achei muito top Olha só Olha Que top O lugar Né Uma vacada Muito boa Ali Uma nuvilhada Também Excelente Tanto de um lado Quanto do outro Aí eu vi essa placa Olha lá Vende-se Tourinho Nelore Filho de boi Registrado Fazenda Parecis Fazenda Bom Futuro Linha 7 Cacoal Rondônia Marinho Cardoso Tá ali o telefone do homem Então É É uma Tem os boi P.O. E tem esses bois aqui Ó Como o gado dele Com certeza é muito bom Né Ele tira tourinhos Para vender No meu gado De vez em quando Lá entre 10 20 Bizerro Que nascem Sempre tem um outro Que se destaca bem Então são esses tourinhos Não são registrados Mas eles têm uma genética Muito apurada Então já é bom Se você tem uma Ali pouca vaca Não quer investir Num boi registrado Compre um tourinho desse Que dá certo também Né Não foi planejado Tá Falar aí Do Marinho Cardoso Mas eu tô vendo aqui Que o gado dele Muito bom Né Olha lá Anuvilhada lá Uma vacada ali Assim ó Tem um gado misturado aí Anuvilhada Se não É Tem uma anuvilhada E uma vacada Junto Mas um gado muito bom Então é isso pessoal Vale a pena também Né Eu gostei dessa região aqui ó De Paracis Muito boa E O Marinho Cardoso Gostou mais ainda Comprou terra aqui Então é isso Estamos vendo cada detalhe E você Vem com nós Ó pessoal aí ó Tudo é propriedade Ó De cá é uma De lá é outra ó Tudo tem curral né Então o cara não ia ter Três curral tão perto Isso aí com certeza É três propriedade Aqui já tem muita É Fazendinha Olha lá Outro curral Outro curral lá na frente É É outra propriedade Lá em cima outra Né Então aqui a gente já vê É mais Mais coisas perto assim Tipo curral Casa Barracão Né Então é mais Mais sitiante Dá pra gente Observar né Ó E capim verde Por aqui ainda hein Finalzinho de julho 2021 Onde nós estamos Ali ó Igreja Assembleia de Deus Deixa eu ver Assembleia de Deus Aleluia Glória a Deus E aqui Deus abençoe Que não é Olha Tem uma lá em Riba Vambora Como é o nome do senhor? José Carlos Santana Fala aqui José Carlos José Carlos Santana Santana Então Seu José Nós paramos aqui E muito obrigado Por o senhor nos dar Essa assistência E aí o senhor Tá nos falando Dessa porteira Que o senhor Deixou maior aí O pau Pra que Segue mais essa régua Que fica mais fácil De manejar Né Isso Fica mais fácil Pra manejar Sim Aí Como é que Vai funcionar Essa porteira aí Ela vai funcionar As duas em conjunto Pra lá E pra cá Abriu pra lá O gado passa Abriu aqui O gado passa aqui Abriu pra cá O gado passa pra lá Pro outro corpo Sim Tá aí Bacana E outra Aqui também O senhor tá fazendo Uma coisa que eu tô achando Muito importante É em relação A recuperação De muita madeira Né Que ele tá fazendo Reutilizando a madeira velha Madeira velha E o senhor trabalha Com mão de obra Como é que o senhor cobra Um trabalho desse Eu cobro é Assim o curral Sim Chego aqui O cara fala Então eu cobro pro curral O senhor dá uma olhada No serviço É empreita É emprego e dá empreita Vale tanto Eu pego por tanto Certo Certo Muito bem Nós estamos em que lugar Aqui Que quilômetro é Aqui é Parecis Não é Nós estamos em Parecis Linha P14 Linha P14 Quilômetro o que Quilômetro eu não sei É Você é de onde Eu sou do Parecis ali Ah estão sendo ali do Parecis ali Onde tem aquele baixadão ali Não tem aonde Você vê ele lá pra cá Não tem uma pedra Sim tem Não tem a pedra em cabelo Não tô Em frente é pra cima Assim é meu Ah tá Sei onde é Eu sei Ele perde o Divino Cardoso ali Sei demais Passei ali agorinha Inclusive tem um rapaz ali Que vende os tourinhos né Que é de Cacual Pois é Ele é o Divino Cardoso Ah ele que é o Divino Cardoso Fiz um vídeo lá também Um gado bonito O gado dele hein O gado é Muito bom Aí o senhor mora ali Mexe com gado também Eu tenho a minha esvaquinha lá Meu gadinho Mexe com gadinho Que bom A terra é do senhor mesmo A terra é minha Graças a Deus É então O meu canal Como eu tô falando pro senhor Eu tô chegando mais perto aqui Pra poder pegar o áudio aqui Só pega bem Se for nesse microfonezinho Sabe Então Eu também crio gado ali E eu incentivo o pessoal A criar gado Que é uma vida tranquila É uma vida sossegada A gente morar no sítio E o senhor incentiva também Dar trabalho Mas vale a pena? Vale a pena Morar no sítio? Claro que vale Eu tenho que dar mais lucro É morar no sítio Porque na cidade é ruim demais Aí pessoal O que é que tá dizendo Menino menino Tem um ovinho de galinha Tem um ovinho de galinha Tem uma carninha de porco Um porco Um porquinho caipira E é bom de verdade Porco caipira Viu major Então pessoal Eu parei Fiz questão Conversei com ele primeiro ali Vi Ele é uma pessoa Muito bacana E tal Então eu tô mostrando Isso daqui Porque é uma realidade Nós paramos aqui Não tem nada combinado Não é? Nós começamos a conversar agora Não foi? Comecei a conversar agora Nem te conheço assim Verdade aí Mas eu sou do canal Vida na Fazenda O senhor vai assistir esse vídeo Depois E o senhor vai ver o senhor lá Junto comigo E com certeza O Brasil inteiro vai assistir O Brasil inteiro assiste isso aqui Porque esse canal Graças a Deus É uma benção de Deus Então Tem gente no Brasil inteiro Que assiste Nos Estados Unidos Tem no Japão Na Bélgica Em tudo que é lugar Aproveita e fala pro pessoal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ajuda o homem Chegar nos 100 mil Eita Foi divertido pessoal Mas ei Muito gente boa Ele Ei da roça Igual a mim mesmo Eu tô aqui pessoal Bem vestidinho e tal Talvez ele não acredite Muito que eu trabalho na roça Mas eu trabalho Minhas mãos tem calo Nós é da Lida Nós mexe com gado Nós faz isso aqui também E nós mostra o dia a dia Como estamos mostrando aqui Junto com ele Né Major É verdade Foi uma satisfação Eu conhecer o senhor Um dia eu vou fazer uma visita Lá na casa do senhor Não vai Eu vou lá Que eu sei onde é Ali na curva Passou no Divino ali Fez a curva A terra do senhor Aquela de cima É aquela de cima Tem um corralzinho Bem na beirinha da estrada Sei demais Vi Eu vi Onde tinha muito bambu De antigamente Talvez você veio pra cá Não eu vim agora Eu vim agora Então Ah pois eu vou O senhor toma café Tomo não Toma não? Não Mas toma água Toma água Então não Toma água Suco Pronto Foi não Tomar um suco Lá na casa dele Qualquer dia desse E a gente vai conversar lá Porque é importante Esse tipo de conversa aqui pessoal Isso é tão importante O quanto a gente adquire De conhecimento Uma amizade nova Eu também priorizo muito isso Né Ele não me conhece Mas eu espero É E com o tempo A gente aumenta A nossa amizade É No tempo que a gente está hoje Assim ó Tem que conhecer pessoas novas Pra ir tendo gosto da vida Exatamente E é tão bom Quando a gente Ouve a história um do outro É muito bom O senhor é de que estado? Eu sou de Minas Gerais Minas Gerais Ó pessoal Uma coisa também que eu falo muito É Rondônia Tem muita gente de fora Eu mesmo sou do Ceará Sou lá de Razeiro do Norte Pra ser mais preciso Nasci no município de Aurora Engazeira menino Foi lá E o senhor da Minas Gerais Que cidade? Eu sou de Governador Valadares Conheço Governador Valadares Só que eu nasci mesmo Diviso de Minas Conquistos Santos Baixo Gondú Baixo Gondú E hoje não se chama Mais Baixo Gondú Mas diz que não né Ah Porque eu já tenho muitos anos Que a gente vive Essa região eu não conheço Agora o Governador Valadares A minha mulher lá de Santa Catarina Ah é? Você vê a diversidade De pessoas né O senhor Ali de Minas Minas Espírito Santo Eu Ceará Ela de Santa Catarina Tamo aonde? Na Rondônia meu filho Eita Rondônia É a boa de verdade Menino Então é isso Ela disse que não queria aparecer não Mas como é o nome dela? Rosângela do Nascimento Rosângela Ei Rosângela Um abraço pra você Você tá escutando O abraço que eu tô mandando E tá indo pro Brasil inteiro aqui Ó pessoal Eu falei pra ela Eu digo aí Apareçam Porque uma mulher trabalhando Ela tá ajudando o marido dela Isso é louvável Não é verdade? A mulher tá do lado do marido Eu falei pra ela Eu digo Eu queria mesmo Era que a minha Tivesse ali mais eu Que aqui e acolá Eu dava um cheiro nela Ela dava um cheiro neu Aqui e acolá Eu fazia raiva a ela Ela fazia raiva a eu Com pouco nós fazia as paz E tu sabe né menino Que Deus criou o homem E a mulher Foi pra namorar Quem sabe Não encontra uma rede Ou uma sombra boa Pra se deitar Então chame Vem com nós Que canal Vida na Fazenda É isso aqui É o dia a dia Mas nós também Temos que se divertir E dar izado Foi muito bom Encontrar com ele Não foi planejado Mas sinceramente Eu tô muito feliz E agradeço a Deus Pela vida do senhor Tá bom? É uma satisfação Lhe conhecer Major Um abraço Um abraço viu Que Deus abençoe E uma hora Eu vou aparecer lá Na garra do senhor Tá bom? E ó Ela tá trabalhando mesmo Olha lá Ela tá trabalhando Menino Tá colocando Os parafusos lá na porteira E cortando E ajeitando Eu vou mostrar um pouquinho Do trabalho dele aqui E você falou Foi tudo Mas que parafusou Aí pronto É agora Fechou Vamos virar aqui pessoal Sem ter que fazer Nem edição No vídeo Pra ficar inteiro Aí ó Ela colocou E parafusou E cortou Tá vendo? A régua de cima Olha como ficou bacana Ali também ficou muito bom pessoal Porque ele quebrou o canto Ajuda muito isso daí Não é? No manejo do gado Quando você vai mexer Então olha tudo aí Olha o que ela fez Isso dá trabalho Principalmente Quando é assim alto Bem feito Ele trabalha muito bem Feito no eucalipto Altura boa Ele também fez aqui No fundo mais alto Que é onde provavelmente O gado vai querer pular E ó pessoal Um detalhe também Ele fez a porteira Daquele jeito lá Que eu fiz uma lá no sítio também Vocês lembram né? Essa porteira aqui Ela foi feita Sem sentar Tá sentando agora Pregando a dobradiça Então coloca aqui Fica no jeito Os batedorzinhos Tudo direitinho Mas ó Olha ela ali Quem chegar perto ali Não deu muita ideia não Mas ó A dobradiça Tá certo? Então tá aí Tá ficando muito bacana Parabéns Pelo trabalho E você que tá aí Na sua região Acredite nos seus sonhos Acredite Só precisa você Colocar a mão na massa E colocar diante de Deus Porque ele é grandioso Em nos ajudar Eu acredito E é por isso Que o Senhor Nos trouxe até aqui Então onde você estiver Coloque seus projetos Diante de Deus E acredite Que você vai colher E você vai encher Os seus celeiros Um abraço Meu amigo Foi bom de verdade Conheceu o Senhor Viu? Então Seu Carlin Também tava me chamando Uma observação aqui Que os tocos Como ele tá fazendo Tudo de madeira De reaproveitamento E é o que eu falo No canal Você tem que aproveitar O que você tem Pra você não gastar Muito dinheiro Porque o site é isso Você sempre tá fazendo Alguma coisa Aí ó Os palanques Era pequeno Ele pegou E emendou Pra poder fazer Uma altura boa No telhado Olha lá Emendou lá também Olha lá O de lá E ficou muito bom Colocou o parafuso Encruzando Pra um lado e pro outro Mostra pra isso O tipo de tesouro Que faz Economizando É então Eu também tava olhando E falando Essa tesoura é diferente É mesmo Olha lá Não tem aquela de baixo Travando É só lá em cima Mesmo que trava E pronto E fica a primeira A madeira aqui assim Tá travada Bem travada Não corre De jeito nenhum Puxa vida Parabéns Muito bom Top mesmo Então tá aí Pessoal Um curral Pequeno Mas muito funcional Pelo que eu tô vendo Muito Muito mesmo Show de bola O senhor é diferente Seu Carlin Show de verdade Então pessoal Aí parei ali Pra falar com Seu Carlin Meu Deus do céu Quase que não Deu vontade De ir embora Quase que eu volto Pra Aparecís Pra Pra dormir lá E ir embora Só amanhã Porque essa Tá boa de verdade Não tem Meu Deus E ele contando E ele contando A história dele Também Pessoal Uma história Incrível Um dia eu quero ir Na casa dele Pra ele dividir Essa história Com a gente Ele trabalhava De pinhão E Numa fazenda Pegando gado Vacada Cuidando de gado Aí um dia Um dia ele Sofreu um pequeno Acidente Lá Não aconteceu Nada de grave Mas ele Viu a gravidade Disse Isso aqui É muito grave E se acontecer De novo Eu posso É morrer Eu vou mudar De ramo Aí ele tinha Aprendido A A fazer Porteira Mexer com curral E tal Fazer essas Essas artes Aí ele Falou Rapaz Eu vou Trabalhar Com essa mão De obra E ele me contando Lá E aí Começou a trabalhar Ele e a mulher dele E E assim Foi cuidando Da família Já tinha juntado Um dinheirinho Comprou Dois alqueiros De terra Um pedaço de terra Lá Eu não lembro se foi Dois alqueiros Mas ele comprou Uma terra E foi trabalhando No que é dele Lá vai Lá vai E E aí Se profissionalizou Pessoal E a filha dele Foi crescendo A filha do casal Foi crescendo E ele se profissionalizando Cada vez mais A filha dele Ele foi fazer faculdade E eles pagando Os dois Trabalhando juntos Fazendo seca Fazendo curral Fazendo reparo em fazenda Tudo no mundo Cocheira E pagando a faculdade Da filha Hoje ele está Com 51 anos E a filha Está formada Mora em Cacoal E terminou de formar Esse ano agora E já está trabalhando Olha o gado Aí também Quando o riado Aí é diferente Ela não via Que se o cabo Dissesse Pode levar uma Para a sua casa Eu ia puxando Ela até lá Não tem Então é um gado Muito bonito Parabéns pessoal Show de bola As terras bem cuidadas Muito bom Então voltando Para a conversa Do seu Carlin Aí a filha dele Está formada Já tem um emprego Ela é contadora Em uma Uma clínica Lá em Cacoal E está bem Então graças a Deus Né pessoal Como ele mesmo Diz aí no vídeo Dá certo sim É uma das coisas Que mais Dá estabilidade Para uma família É viver no sítio Se os dois também Se a família em si Abraçar a ideia Porque a Bíblia diz Como eu disse lá Que não é bom Que o homem Esteja só E assim Deus criou Uma ajudadora Para nos ajudar E é bom Que ela esteja Sempre conosco Não é verdade? Então é nóis Bora que bora Canal Vida da Fazenda Descobrindo novos horizontes Eu estou gostando De verdade Diz aqui Viu Eu digo que logo logo Fazenda Bacuri ali Logo logo Nós vamos estar Só nessa lida Uma duas vezes Semana ou três E assim O tinidão Rayeno Ei menino É bom Porque é bom De verdade